Música Hoje eu tô muito louca, eu tô maluquinha Doidona de tequila Doidona de tequila Tem de fato rebolar Gente, fato, rebolã. Gente, fato, rebolã. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estando overp�ando Where's the보ito tremendo Estando overp�ando Irmão do sul Estando overho Estando overp�ando Em coevereito Enquecimento Enquecimento Atquecimento